O cara estava falando do veado que ele escuta bem, ele sente muito bem o cheiro, mas ele... Então eu fiz certo quando eu estava esquiando e eu ia bater com o veado, só que eu continuei esquiando, não sabia parar. Vamos lá... E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.